Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Bruna, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre sapatilhas. Como usá-las no dia-a-dia e como escolher as melhores opções. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, que tem vários vídeos falando sobre estilo próprio e como montar o seu armário inteligente. As sapatilhas são calçados super versáteis, ótimos para o dia-a-dia, principalmente no trabalho. E aqui eu vou falar pra vocês como fazer várias combinações com esse calçado super confortável e versátil. Então vai ter desde os estilos mais elegantes, casuais, almânticos, todos os tipos de estilos que você vai conseguir encaixar esse calçado. E no final eu vou montar três looks com vocês pra mostrar na prática como usar esse calçado. As melhores sapatilhas pra você começar a investir aqui são super práticas e versáteis pro dia-a-dia são nas cores nude e na cor preta. Com elas dá pra fazer muitas combinações e incluindo muitos estilos. Então pode ser uma de bico fino também, que passa um ar mais elegante e ela alonga a silhueta. E também uma de bico mais arredondado, que ela é mais romântica e também combina com várias peças. Quando você for escolher uma sapatilha, sempre escolha uma que tenha um saltinho, nem que for pequenininho, pra dar um conforto a mais ali no seu pé. Quando a sapatilha é muito perto do chão, vai acabar te incomodando durante o dia que você vai começar a sentir dor ali na planta dos pés. Então não é tão interessante. E é claro, com uma palmilha mais macia, a parte ali de trás com aquela bananinha ali que pega bem naquela parte que machuca na costura ali da sapatilha. Então é importante que ela seja toda macia ali, almofadada, pra não te incomodar. E as de bico fino também, é importante ver se ela não fica muito apertada ali na parte da frente do seu pé, que isso com o tempo vai acabar te trazendo muitos problemas. Então uma nude e uma preta são as mais versátilhas para o seu guardar, começar com as combinações. Vamos começar com uma combinação um pouco mais elegante, que seria de uma calça jeans, ali mais skinny, com uma camisa e uma sapatilha de bico fino na cor preta ou nude. Essa combinação fica excelente, que é um look mais elegante e casual ao mesmo tempo. Então temos o conforto ali da calça jeans e da sapatilha e a elegância da camisa, ótimo para o dia a dia, pro trabalho, é uma combinação excelente. Aí você pode colocar tanto uma camisa mais neutra ou uma com alguma estampa, alguma cor, que também vai se encaixar muito bem aqui. A sapatilha você pode escolher a cor que você quiser, pode ser até um caramelo, uma cor preta com... ou mesmo uma bem basequinha, que vai ficar muito bem nesse look. Se você quer um look mais sofisticado, você pode colocar uma calça de alfaiataria, com uma blusa de gola alta e uma camisa por cima, vai ficar excelente. Principalmente com essa sapatilha que é bem... mesmo ela sendo um pouco diferente por ser duas cores, ela ainda fica elegante por ser cores neutras. Então uma sapatilha bicolor também é bem versátil. É claro que ela vai ficar melhor pra quem usa os looks dessa cor aí, nude com preto. Se você usar cores muito diferentes dessa paleta aí, não vai ficar tão interessante essa sapatilha bicolor. Então é legal pra quem gosta muito de cores nude e também de preto ali, mesclando essas duas cores sempre juntas. Se não, você pode substituir essa sapatilha por uma que tenha a cor inteira nude ou inteira preta, que vai se encaixar muito bem aí. E no look também é interessante, já que você tem duas cores ali no calçado, você também tem duas cores ali na sua roupa. Então já que a sapatilha é nude e preto, você coloca uma roupa nude com uma bolsa preta. Próximo look também é mais no estilo elegante, que seria uma blusa de decote V. Aí não dá pra ver muito bem, mas é uma blusa de decote V. Pode ser uma bem basiquinha mesmo, numa cor neutra, com uma calça alfaiataria e uma sapatilha de bico fino. É uma ótima combinação bem prática, bem elegante e ótimo para o trabalho também. E pra sair um pouco dessa coisa muito neutra, colocar mais cores no look é uma ótima opção. Então esse look aí é uma calça, que ela é meio flare, que ela não é justa ao corpo, com uma camiseta bem básica e uma sapatilha vermelha. Olha como já ficou bem legal esse look, não ficou nada exagerado e a gente chama bastante atenção somente para a sapatilha. Então quando você quer chamar atenção para a sua sapatilha, coloca uma sapatilha colorida e o resto da sua roupa seja um pouco mais neutra pra não brigar ali todas as cores. Principalmente se for uma sapatilha estampada, é legal também que seja um look mais neutro, que aí você chama atenção somente para os seus pés, não fica nada brigando ali. Então se tem estampa nos pés, não tem estampa na parte de cima. Se tem estampa na parte de cima, coloca uma sapatilha mais neutra. Além de combinar as sapatilhas com as calças, nós podemos combiná-las também com shorts e bermudas. Se você quer algo mais elegante, você pode escolher uma bermuda alfaiataria com uma camisa e colocar uma sapatilha nude ali de bico fino, que fica um look bem interessante. Ou também pode ser um short de alfaiataria com uma sapatilha preta, também fica um look muito bonito. Se você gosta de shorts jeans também, dá pra incluir a sapatilha ali também. Olha esse look com uma bermuda jeans, como fica interessante. Então dá pra fazer várias combinações mais estilosas, que dá pra várias ocasiões. Uma outra combinação também interessante são as sapatilhas com saias midi. Se você tem um estilo mais romântico, você pode investir em uma saia midi com babados, em uma blusa ali bem romântica também, e uma sapatilha ou de bico redondo ou de bico mais fino, que vai ficar um look muito bonito. E vai complementar muito bem esse look mais romântico. Também não precisa ser somente no look romântico, que você pode usar a saia midi com a sapatilha. Também dá pra incluir a sapatilha no estilo mais criativo. Então aqui tem um mix de estampas, bem interessante, bem chamativo. Mas aí nos pés, ao invés de colocar mais uma estampa ou mais uma cor vibrante, ali tem uma sapatilha numa cor bem neutra, e complementa muito bem esse look, que não fica brigando nada com nada nem. Então, como eu falei, estampa em cima, deixa mais neutro no sapato. Se tiver estampa no calçado, mais neutro em cima, e aí não fica brigando o seu look e complementa muito bem uma peça ali com a outra. Além das saias, você também pode investir em vestidos midi mais soltos, que vai ficar muito bonito ali com a sapatilha. Se você não gosta do midi, você pode usar os curtos também, e você pode fazer uma combinação. Uma combinação bem interessante que você pode fazer é colocar o vestido da mesma cor do seu calçado, fica bem bonito. Se você for usar aquela sapatilha bicolor, você pode colocar a sua peça de roupa ali em uma das cores, ou no preto ou no nude, e o acessório complementar com a outra cor da sapatilha, como ali na imagem. O vestido está na cor nude, e a bolsa está na cor preta, para combinar ele com o calçado bicolor. Também cabe uma sapatilha de bico fino, para dar uma elegância a mais, e aumentar a silhueta. Ou também pode ser uma de bico redondo, bem simplesinha mesmo. Se você gosta de um look mais estiloso, bem moderno e diferente, as sapatilhas Mary Jane vão complementar muito bem o seu guarda-roupa. Que seriam essas sapatilhas que parecem um calçado de boneca. Ela fica bem legal em várias combinações. Olha esse look aqui com um vestido curto, um blazer oversized, e a sapatilha Mary Jane. Ficou super estiloso, e quebra um pouco essa cara de infantil que o calçado tem, com esse blazer e esse vestido mais curto. Então é um look bem estiloso. E você também pode começar a incluir sapatilhas bem diferentes, com looks bem estilosos e modernos, mudando as cores, as estampas, colocando mais elementos nessa sapatilha. Mesmo essa sapatilha sendo bem diferente, dá para incluir ela em outros looks mais básicos. Com calça jeans, com calça alfaiataria. Ficou um look bem interessante. E tem essa sapatilha em diversos modelos, com o bico mais quadrado, com o bico mais arredondado. Então dá para você brincar bastante aí, com esse estilo diferente desse calçado. Sempre lembrando que é legal você deixar mais leve ali a parte de cima, sem muitos detalhes, sem muitas coisas chamando atenção. Deixa que o seu calçado chame mais atenção. Principalmente se tiver algum brilho, algum detalhe diferenciado. Aí você sempre vai fazendo esse equilíbrio aí no seu visual. Então esses foram os looks, agora eu vou montar três looks aí com vocês, mostrando a prática como esse calçado é super versátil. E para montar esses três looks eu escolhi essa sapatilha minha, que ela tem duas texturas, ela tem brilho na ponta e na parte de trás ela é verniz. Tem esse lacinho aí que é discreto. Ela tem um saltinho bem pequenininho e tem a parte almofadada ali que eu falei atrás. Para o primeiro look eu escolhi essa saia midi, com tecido acetinado e essa blusa com esses detalhes aí nos ombros, que fica mais moderno o look e elegante ao mesmo tempo. Escolhi um look todo preto, mas com tons diferentes de preto. A blusa como ela é um tecido canelado, ela tem um preto mais escuro e a saia ela é acetinada, então ela dá um brilho diferente com uma cor diferente de preto. Então combinou bastante com as texturas da sapatilha também, que tem uma textura de brilho e uma de verniz. E como é o look todo preto, ele alonga bastante. Você pode substituir também por uma saia Eva Z, que vai ficar bem bonito também, por uma outra blusa também de decote V ou uma gola alta, vai ficar super elegante e vai combinar muito. E nos acessórios eu coloquei acessórios bem simples mesmo, uma correntinha com detalhezinho dourado e um brinco bem pequenininho. Agora uma proposta com um vestido tubinho de malha. Poderia ser um vestido de... Um vestido midi também, que vai ficar mais elegante ainda, com essa camisa para deixar o look mais elegante, mais moderno também. Pode ser uma camisa estampada, que fica bem bonito também. Ou você pode usar sem a camisa. Mas todo tipo de vestido combina com a sapatilha. Poderia ser um vestido mais solto também, bem acenturado, com um laço na cintura, que fica bem bonito. Você pode também colocar um blazer com um vestido midi, que vai ficar bem apropriado para o trabalho também, bem elegante. Tá vendo como essa sapatilha preta, mesmo ela tendo um brilho, ela é super versátilha, porque ela combina com vários tipos de peças. E eu coloquei como acessórios uns brincos bem mais chamativos, dourados, para dar um ar ainda maior de elegância e sofisticação. E o último look é com calça jeans skinny, que combina muito bem com a sapatilha, que ela dá uma alongada a mais nas pernas. Você pode colocar também um cinto da mesma cor da sapatilha, colocar uma bolsa também, se você preferir, e colocar um cinto da mesma cor da calça. Ou colocar uma blusa, né, da mesma cor da sapatilha, para ter essa junção aí das duas cores no mesmo look, para não ficar muito jogada a sapatilha, principalmente se ela for na cor preta. Ou você pode usar uma sapatilha também na cor nude, que ela vai combinar com todas as outras cores. Aí eu coloquei uma bolsa mais estruturada e uma blusa com o decote mais alto, para dar uma elegância a mais, porque esse look está bem casual, mas é ótimo para o dia a dia de trabalho. E aí, qual dos looks vocês mais gostaram? Deixem aí nos comentários. Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixem aí nos comentários quais os looks vocês mais gostaram aí das sapatilhas, se vocês usam sapatilhas no dia a dia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistirem até aqui, e até o próximo vídeo, e tchau!